Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse pé. Quero mostrar para vocês detalhadamente como eu faço. Eu já cortei a unha, lixei, coloquei o creminho para amolecer e agora estou empurrando. Olhem como eu empurro bem. Eu descolo a cutícula da unha, se vocês olharem bem. Por quê? Se não fizer isso, não vai ficar aquela cutícula certinha, mas não machuquem, tá? Descolar a cutícula da unha não quer dizer que você vai machucar a raiz da unha. Descolar é só empurrar para tirar ela de cima da unha e ficar fácil para ser removida. Eu faço isso em todas as unhas e daí eu venho tirando a cutícula. Olha como eu tiro a cutícula do dedinho. Olha como que eu coloco o alicate. para você ver o que é a cutícula, ó. Tiro, aí eu empurro novamente, porque tem ainda a cutícula grudada na unha, ó. Viram como fica? Aí eu empurrei de novo. E fui tirando. Terminei do dedinho, vou para o outro dedo do mesmo jeito. Olha o que é a cutícula. Olha como eu corto. Tem cutícula ainda grudada, ó. Empurro de novo. Olha o tanto. Isso faz muita diferença, tá? Às vezes nós achamos que não, mas faz toda a diferença na hora de fazer a cutilagem da sua cliente. Me contem aí que jeito que vocês gostam de vídeo. Deste jeito. Vocês gostam de cutilagem, de esmaltação? Se você é manicure, se você só gosta de assistir. Como diz a minha filha, acha que é satisfatório assistir um vídeo de cutilagem. Ó, eu sempre tiro de um lado, daí eu vou do outro lado e encontro. Se você não consegue tirar inteira, não tem problema. Tudo é prática. O importante é não ficar tudo picada, tá? Ó, tiro a pontinha. Agora, vou pro dedão. Olha como tá grosso a lateral dele. Do outro lado não é tão grosso, é bem fino. Mas como a cutícula estava grudada na unha, ó, parece ser bem grossa, mas em cima não é. Se não tomar cuidado, corta, tá? Ó, vou tirar o cantinho. Ó, com a pontinha do alicate eu vou desgrudando a pelinha da unha. Sem cortar a unha, tá? É só a pelinha. Aí, ó, com o palito. Ó, vou soltando a pelinha da unha. Aí eu venho com o alicate tirando onde tá grudado. Ó. 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 Com a pontinha do palito, ó, eu vou passando na ponta pra ver se tem pelinha grudada, sem forçar, tá? Só na pontinha mesmo, ó lá. Tiro esses arrepiadinho com a pontinha do alicate, ó. Soltei a pelinha, aí eu passo o palito pra terminar de soltar. O palito eu tô tentando desgrudar a pele. Aí, olha como eu faço. Molho, seco. Ó, tem mais uma pelinha. Ó, com a pontinha do alicate, ao contrário, eu vou puxando a pele. Vou empurrando ela com a pontinha do palito tortinho, sem afundar, ó. Eu tô passando o palito na pele e na unha, ó, tentando puxar ela que está por baixo da unha. Ó, saiu a pele. Agora, eu tiro ela toda de dentro e corto o que está grudado do lado de fora. Tiro com o alicate. Porque ela tava grudada na unha. Saiu da unha, a lateral tem que ser tirada com o alicate. Se você puxar, machuca. Ó, ficou bem sensível. Porque foi removida a pele que estava ali. Ela estava bem grudada. Ó, empurro de novo. Porque tem uma pelinha grudada no cantinho. Aí, ó, passo o palito, ó lá. Outra pelinha que estava grudada. Ó, tirei. Agora, eu vou tirar essas pelinhas dos cantos com o alicate em cima. Bem com cuidado, tá? Porque já está sensível. Aí, vamos para o outro lado. Ó, com a pontinha do alicate, eu vou empurrando a pele por cima da unha. Ó, com a pontinha do alicate, eu vou desgrudando a pele da unha. Ó. Por cima da unha, eu vou com o alicate. Ó. Empurro novamente. Porque a pelinha deve estar grudada na unha. Ó. Ó. De novo. Com a pontinha do alicate, ó. Olha. Eu vou empurrando a pele por cima da unha. O palitinho, ó. Vai segurando a pele, eu vou empurrando a pele. Eu não vou enfiando o palito por baixo, eu vou empurrando a pele. Ó lá. Aí, termino de tirar com o alicate. Tira os arrepiados. Tira os arrepiados. Ó. Aperte para ver se ficou bom. Se ela tá sentindo incômodo. Passo a polidora. Para finalizar. Para a unha ficar bem lisinha. Molho. E finalizo com a base. Ó. Quando passa a polidora, às vezes dá uma arrepiadinha. Às vezes fica uma marcação. Aí, eu venho finalizando com o alicate novamente, tá? Até eu ver que está ótimo. Nenhuma pelinha mais arrepiada. Ó, tem uma pelinha na pontinha do dedo. Ó lá, tirei. E está pronto esse pé. Olha como ficou. Ó.